Quando sua luz iluminar, meu olho trago a você, querendo te abraçar. E como é normal acontecer, vejo você chorar, a luz iria apagar. Queria tanto te ver, perdi a flor do meio jardim, pra sempre cultivar. Cada noite que eu vou deitar, eu penso em você, como você está. E como é normal acontecer, a noite acordar, você não está lá. Enquanto a noite passar, enfim, o sol apareceu, você sorriu pra mim.